Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês aqui, quem fala é o Barcésio, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovo Anemigo. Galera, seguinte, a gente vai estar tentando enfrentar o boss aí, tá? A gente tem sofrido um pouco aí, muitas mortes aqui tem acontecido também, tá? Mas a gente vai tentar aí com a ajuda da galera, então... Nossa, existem muitos, muitas pessoas para invocar aqui, vamos ver. Mas é tão rápido, velho, que você não consegue invocar com a galera em volta primeiro, vai renovando. Um veio, vou pegar outro aqui. Vai invocar para ver se a gente consegue passar do boss aqui, que ele é meio chatinho, ele é, pelo que eu entendi, na força da porrada mesmo. Mais um amiguinho aqui, dá um hello para ele. E vamos lá ver que a gente consegue nesse boss aqui. Eu achei bem difícil. Bem forte. Tem que pegar uma galera forte também. Vou andar sempre com a vida cheia. De frente para ele. E a dica é... As três pessoas no mesmo lugar, sempre um nas costas dele. Sempre um nas costas dele, tá? Tudo bem. Tudo no mesmo lugar, ó. Sempre um nas costas dele. Agora ele não ficou puxa. Ele não ficou puxa. Agora ele ficou puxa. Agora ele ficou puxa. Ele ficou puxa. Sempre nas costas, ok? Sempre o que joga nas costas. Sempre nas costas. Eu achei que eu não posso morrer, mas a galera aqui está bem forte. A arma é um pouco lenta, olha, os três na frente é errado. E eu nunca encosto muito lá, a chance de cair é enorme. Eu não encosto muito na beira do precipício, porque a chance de cair é enorme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, as barbas, a gente vai rolar. A gente vai derrotar, mas a gente vai rolar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está bom, não sei se eu vou errar. Ainda não preciso, mas se levar mais uma porrada eu já enjuro a minha vida. Ele vai ter o risco de morrer. Não é legal os três na frente deles. Vou ficar com a minha espetinha que está acabando a vida dele. Mais uma porrada, se a gente já morre, eu não vou dar tobeira, né gente? Olha a sério. Beleza. Então essa é a dica. Não fiquem as pessoas todas aí na frente dele. Porque é perigoso. É perigoso. A galerinha aí ajudou bem, ajudou legal. Estar um pouquinho mais forte aí. É isso. Vamos tocar na graça aqui. Ok. Boss derrotado. Isso dá para a gente subir um nível aqui. Ah, dá. Subiu alguns níveis aqui. Eu vou aumentar meu vigor. Eu gosto muito de força e força e vigor. Eu acho que tem que andar lado a lado ali. Eu fico mais leve também com a minha arma pesada. Beleza. Então galera, é isso aí a dica. Ele é um boss bem violento. Mas jamais fiquem só na frente dele quando você chama os amiguinhos para enfrentá-lo. Valeu, muito obrigado. Fui, até mais. Tchau.